Mostra o peixe aqui, ó A pescaria que rendeu aí E aí galera, beleza? Mais uma pescaria aí, ó Agora com um novo participante lá Um caiaqueiro lá, ó O John O cara pesca demais Se deixar ele cedo até de tarde Pesca muito Primeira vez no caiaque Primeira vez no caiaque lá, ó Já tá fazendo as manobras lá, ó Tudo, ó Diz ele que a estabilidade do caimã sem Não tem comparação aí, ó E o Renato ali com o seu turno na pró Também destaca pra caramba Show de bola Show de bola? Vamos pra pesca? Vamos Aí galera, ó Isso aqui não pode faltar na pescaria, ó Uma água Mas agora eu vou mostrar o que não pode faltar Ó Olha quem apareceu aqui, ó A água é essencial, mas ó Olha o bichão aqui, ó Eita, coisa boa, hein O café já é bom Ainda mais na pescaria Não tem coisa melhor Olha só Quente Coisa boa Bora Bom café Faz e é bom, hein Nossa senhora Nossa senhora Já é bonito, hein Aí galera, não consegui pegar o ataque do bicho lá Mas tá vindo aqui a nave Pegou o alicate Ele tá só esperando o próximo salto A varinha vergou tudo Aí garoto Saiu dela Show Salvar Aí galera, ó Tamanho do peixe Olha a isca que pegou aí, ó Happy Popper Pensa na isca coringa O vento tá demais hoje Hoje a gente veio com a ideia aí O Renato já falou no vídeo aí, eu acho que anterior E a gente veio preparado aí Trouxe um tacho Um óleo aí Umas panelas Vamos fazer o frito aí na beira do rio Primeira vez aí também Mas aí hoje nós tá em três aí, ó Não trouxe nada Nós trouxe só o sal e o óleo hoje pra comer o peixe, ó Aí vamos segurar esse peixe aí pra gente fazer o frito E já a gente mostra aí pra vocês aí Beleza? Olha lá Outro Bateu outro atrás Olha lá, ó Eita caramba, mano Joga lá, joga lá Beleza Pode jogar? Mas vai pegar lá, pode Pegou? Oh, garoto Nossa, esse aí é bonito, hein Vamos gravar lá o cara lá, ó Pegou uma nave ali, hein Olha lá o tamanho, galera Segura Estamos chegando Vai, mas que carinha desse peixe Nossa Que coisa linda Vamos ver o peixe aí do garoto Mostra pra cá Nossa, que coisa linda Aí, garoto Abre aí a carretilha Galera, ó Cada um já pegou Olha só que pintura Olha só que pintura Peixe do garoto Show de bola Também estuvo na areia depois de uns seis anos Olha lá, ó Mostra aí pra galera aqui, ó O peixão aí que você pegou Pega, galera Coisa linda, né Isso aí, ó Felicidade é isso aí O cara vem aí, ó O padre já pega aí, ó E os bichos estavam atacando a superfície Aí, galera, ó Mostra o peixe aí, ó Hoje aí a gente veio no intuito Meio diferente aí Mas a gente vai comer um peixinho aí Na beira do rio, ó Pode ver que tem o tacho aqui, ó No caiaque Vamos fazer um frito Tem uns limãozinhos Só o básico, ó O sal E um prato só Nada de luxo não, ó Aí a gente vai fazer um frito Vamos comer aí um peixe na beira do rio Vamos fazer um trem diferente E já a gente mostra aí, ó O peixão no tacho aí, ó Coisa linda, né Show Isso aí Vamos salvar ele aqui E aí, galera E aí, ó Demos uma pausa aí na pescaria aí Pra encher a barriga, né Cada um pegou um peixe, não foi? Não pegou O John pegou um amarelão Coisa mais linda aí Vocês vão ver no vídeo aí O Renato também Todo mundo garantiu o troféu, né É, cada um pegou um aí, ó E aí vamos fazer um trem mais diferente Aí fazer um frito, né Fazer um frito, né Frito aí na beira do rio aí, ó Tá ventando muito E nós deu uma pausa Ó pra você ver, ó Acampamento top aqui, ó Já tá o tacho aqui, ó Um trem bem simples mesmo Tá achando aqui Pra jogar o peixe Só o sal O limão Um pratinho só aí, ó O trem tem que ser bem permitido mesmo E um óleo Com pé e sujo aqui, ó Isso aqui que dá o sabor, né O ventão muito forte aqui, ó Os caiaques Tá ali estacionados Mais tarde, nós vai pra água de novo Hoje foi bem sofrido, né Esse vento aí Atrapalhou muito a pesca Atrapalha A gente não conseguiu Muito pesado Mas o... O importante é o que nós Que iria fazer, nós conseguimos, né Que é pegar o peixe Garantir pelo menos o frito, né Beleza? Vamos acessar o fogo aí Começar Aí, galera, ó Agora o próximo passo aí, ó Já tem um parceiro lá Acendendo o fogo lá, ó Já mandando o tacho O Renato aqui já Limpando o peixe aqui, ó Vamos fazer o frito aqui, ó Saiu um tucunaré pra cá Daqui, ó E chegar um pescador Que uma visita Que já tem peixe aí Pra gente comer Beleza? Vamos ajudar ele aqui agora Pra nós fazer o frito Aí, ó Agora o frito vai sair, ó Olha o barulhinho Que bom, hein? Aí, então, é De nada Mestre Cuca, né? Cara, olha Olha esse peixe Renato Barbosa aí É o cara Olha o peixão aí, ó Tá saindo, ó Aí veio o suporte aí pra nós Nós ia fazer o trem Bem simplesão mesmo Mas aí Veio a mãe aí, ó Piloteira aí Ajuda a gente a trazer os caiaques, né? Quando a gente vem pescar Olha ela lá, ó Valeu, Renato Já tá saboreando aí O tomatinho vai bem Aí, ó Ia ser o trem simplesão Só o peixe e o sal aí, ó Mas aí Veio a galera aí O Renato salvou Salvou Trouxeram um arroz aí Tudo aí Mas vamos comer Aí, ó Vai lá, Renato Mostra o peixe aqui, ó A pescaria que rendeu aí, ó Tem coisa melhor ou não? Rapaz do céu Se tem, eu desconheço, hein? Aí, você vem aqui, ó Pega o peixinho da hora Aqui, ó Mostra aí O bicho chega, tá Ó Tá, nóis Qualidade, hein? Olha aí, galera Peixinho fresco aí Acabei de pegar ali, ó Vamos almoçar, né? A melhor hora é essa, né? Hora da boy, ó Tá bom, hein? Ei, rapaz O tempero ficou, ó Só no salzinho aí, ó Trouxe Trouxe O que você vai fazer aí, Renato? Aí, galera Depois não é que comeu, né? Vamos ali apagar o fogo ali agora, né? Vai que Alguma bagulha aí Já pega Mata aí, ó Acaba com o paraísão aí, ó É, ó lá do outro lado Lá Vai numa mata tão bonita, cara Agora Só o fogo, né? Vamos lá ver Às vezes por causa de uma coisinha tão simples Aí acabou, né? Acabou já, ó Aí, ó Você já pega a lenha Já deixa aqui O outro pescador Já tá pronta no jeito aí, né?